Atenção em sorras para o top de 5 segundos 5 4 3 2 1 17 horas, 1 minuto. Boa tarde. Olá minha gente, estamos no ar a partir de agora. A partir desse momento entramos no ar com mais uma sala de notícias direto dos estúdios da TV Nordestina aqui na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, em parceria com vários canais locais da Brisa Net TV nos estados do Ceará e no Rio Grande do Norte. Teremos também as participações dos nossos comentaristas Edson Pereira, Edson Daniel e José Costa dentro do programa que está apenas começando. Você vai conferir hoje aqui no Sala de Notícias. O WhatsApp impõe novo limite para o envio de mensagens. Policial militar da Paraíba, lembram de ontem aqui? Policial militar da Paraíba que gravou o vídeo dizendo que as pessoas deveriam ir para cá, ir para ruas, deixar suas casas, foi afastado pelo comando da Polícia Militar do Estado ontem à noite. De Iguatu, no Ceará, nós vamos trazer detalhes sobre a morte de um recém-nascido que aconteceu neste final de semana, vítima de Covid-19. E no Rio Grande do Norte, um bebê de cinco dias faleceu com suspeita de Covid-19. A equipe da TV Curtição vai destacar isso daqui a pouquinho para a gente aqui no Sala de Notícias. Tem mais, plenário da Câmara estende o prazo das receitas médicas. Eu trago esse assunto com detalhes daqui a pouco. E o número de crimes de homicídios cresce assustadoramente na região do Vale do Jaguaribe. Uma onda de terror se espalha pelas cidades do Vale do Jaguaribe. Daqui a pouco eu trago informações com a TV Jaguar. Direto de Juazeiro do Padre Cícero, nós vamos mostrar solidariedade, pessoas envolvidas em uma campanha. Nós vamos trazer essa informação também daqui a pouco com o Roberto Bolhões. Todos juntos, a partir de agora, está começando a Rede Nordestina de Informações. Em 30 segundos, todas as notícias. Compre o seu bebê sem sair de casa. Isto mesmo, baixe o aplicativo, adquira seu certificado e concorra a um HB20 no quarto prêmio. E R$ 1.500 no Desaperreio 10. Tem R$ 3.000 no primeiro prêmio. No segundo, é uma Ronda Pop. E no terceiro, tem uma Ronda Start. Todos eles com Desaperreio 10. E mais 15 giros de R$ 300 e R$ 15 de R$ 500. Dá só R$ 5,00, baixe o aplicativo e adquira o seu. Ajude o Instituto Paraibano de Câncer com o PB. Muito bem, a partir de agora, desejamos a todos um ótimo final de tarde de quarta-feira. Estamos começando direto dos estúdios da TV Nordestina. Lembrando que esse programa é reprisado no dia seguinte, também aqui na nossa programação, a programação da TV Nordestina, das 7 às 9 da manhã. Se você está assistindo a gente agora e de repente ouve a gente falando aqui sobre tarde, fim de tarde, ou mesmo com o horário desse final de tarde, início de noite, a gente lembra que esse programa é reprisado pela manhã, todos os dias. No dia seguinte, todas as reportagens, matérias, o programa vai ao ar na íntegra, das 7 às 9 horas da manhã. Olha, minha gente, para começar o programa, daqui a pouco nós vamos trazer informações das cidades, das TVs que nos acompanham ao vivo todos os dias. Eu quero mostrar para vocês que o WhatsApp, você que gosta do dia... O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação espetacular. Ninguém pode negar, né? Ninguém pode negar. Só que o WhatsApp agora está impondo um novo limite para o envio de mensagens. O objetivo é reduzir a disseminação de fake news durante essa pandemia do Covid-19. Então, desde ontem, dia 7, o WhatsApp está impondo a restrição para o encaminhamento de mensagens, com o objetivo de reduzir a disseminação de informações falsas sobre o Covid-19. A medida vale para usuários em todo o mundo. Aí, desde o ano passado, o Facebook, que é proprietário do WhatsApp, já tinha imposto um limite máximo de encaminhamento de mensagens para cinco pessoas de forma simultânea. Vocês lembram disso. O WhatsApp também funciona. Funcionava. A iniciativa foi uma resposta à proliferação de fake news durante as eleições dos Estados Unidos, do Brasil e outros países. Hoje, se você pegar... Pode deixar na tela, em tela cheia. Se você pegar uma mensagem no WhatsApp hoje de alguém que enviou para você, ela vem como enviada. O WhatsApp vai ver que essa mensagem já passou por uma pessoa. Ela não pode mais ser enviada para um grupo de cinco pessoas. Ela só pode ser enviada para mais uma pessoa. Portanto, é uma nova medida. O objetivo é exatamente esse. É reduzir a disseminação de fake news, que é o que mais tem nesse período. Já existia, né? Todo mundo sabe que fake news aí é um 10 por 1 por tudo que é canto. E agora, aí é que o WhatsApp está tentando evitar que as pessoas enviem fake news. E aí você só pode enviar. Encaminhar. Você recebeu a mensagem e vai encaminhar essa mensagem. Você não pode mais, pelo WhatsApp, enviar para cinco. Você só pode enviar para uma pessoa apenas. Em Campina Grande tem um médico que é natural da cidade de Souza, do sertão da Paraíba, de uma família muito famosa, os Gadelhas. E esse cidadão é médico aqui na cidade. Quando chegaram em Campina Grande, construíram um baita de um hospital, o João XXIII. Na época, um hospital credenciado para quem tinha problemas cardíacos. E esse médico criou em Campina Grande uma das maiores universidades particulares do Brasil. Hoje, pode ser considerada uma das mais credenciadas da América Latina no setor de medicina, no ensino de ciências médicas, aqui em Campina Grande. O médico Dalton Gadelha, empresário, chanceler da FACISA, ele gravou um vídeo e fala sobre o Covid-19 nesse momento. Esse vídeo já era para ter entrado no ar aqui, eu acredito que desde a segunda-feira. Mas como a gente tinha muita matéria chegando das TVs, a gente não poderia deixar de botar, de dar prioridade aos companheiros das TVs locais. Hoje eu abro o programa ouvindo o médico Dalton Gadelha, chanceler da FACISA, uma das maiores universidades do Brasil, aqui em Campina Grande. Ele fala exatamente sobre essa situação da pandemia do Covid-19. Vamos ouvi-lo. Olá, minha gente. Eu sou Dalton Gadelha, sou médico, sou empresário e sou chanceler da ONU FACISA. Tenho recebido muitos telefonemas pedindo orientação médica. E por ser médico, eu gostaria de falar exclusivamente como médico hoje para a população de Campina Grande e de todo o estado da Paraíba. Uma vez que tenho sido provocado, tenho recebido telefonemas de amigos, de parentes, de alunos, de professores da nossa instituição, pedindo informações, pedindo orientações. E eu me senti na obrigação de ampliar, de transmitir à população do meu estado o que é o meu pensamento a respeito do que talvez seja a maior crise da história da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, tenho respondido a todos que, em se tratando de pandemia, nós devemos obedecer a orientação dos organismos internacionais e nacionais de saúde, sob o comando da Organização Mundial da Saúde. Pois essa Organização Mundial da Saúde, ela tem por obrigação, por dever, reunir e coletar dados do mundo inteiro, elaborar processos, criar protocolos e repassar para os órgãos de controle de saúde de todos os países do mundo. Aqui no Brasil, ela repassa para o nosso Ministério da Saúde, que, por sua vez, passa a orientação para as secretarias dos estados e dos municípios, para que essas ações cheguem até a população em geral. Pois bem, numa situação como essa, não podemos ter conflitos de informações. Nós sabemos que muitas informações trocadas, erradas, têm chegado por vários instrumentos, por vários meios de comunicação, inclusive e principalmente pela internet. Nós devemos obedecer um comando só, um comando geral, que nosso caso é a Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e as secretarias dos estados e dos municípios. Não deem ouvidos a absolutamente ninguém mais, porque só a partir daí, dessa união, dessa voz de comando, é que nós vamos atingir os grandes objetivos, dentre eles, o mais importante, que é a preservação da vida. Nós sabemos já muito bem como nos prevenir dentro de casa. A utilização, lavar bem as mãos, álcool em gel, a conversa distante, tudo isso nós sabemos já repassado muito bem pelos órgãos públicos e pelos meios de comunicação. Pois é, está aí o médico Dalton Gadelha, falando exatamente sobre o assunto que nós abrimos o programa de hoje, que é o tal do fake news, que atrapalha e atrapalha muito, principalmente nas redes sociais. As pessoas acabam sem saber o que está acontecendo. Então, o certo correto é você ver, é você assistir, é você passar para as pessoas a credibilidade da informação. Sempre procure saber de onde essa notícia está vindo, quem postou, de onde veio. É com isso que a gente vai evitar essa proliferação de fake news que acontece todos os dias nas redes sociais. Agora, tem uma notícia, essa é verdadeira, tem fonte e vem lá da cidade de Iguatu, no Ceará. A TV Centro-Sul, que é nossa também do sistema TV Brisanete, a TV por assinatura, vai relatar agora, através do nosso companheiro Alex Santana, um fato muito triste que aconteceu lá na cidade de Iguatu, neste final de semana, um recém-nascido faleceu, é o caso de vítima por causa do Covid-19, lá naquela cidade. Direto dos estúdios da TV Centro-Sul, da cidade de Iguatu, a partir de agora, Alex Santana traz os detalhes. Boa tarde, Alex, é com você. Fabílio, vamos falar com você sobre esse caso, que você já noticiou aí, já divulgou a manchete, que é exatamente de uma criança, um ABB de três meses, que infelizmente veio a falecer, e o resultado do exame que foi divulgado no último domingo, pelo prefeito de Iguatu, Rinaldo Lavou, confirma que foi um ABB de três meses e que faleceu devido ao coronavírus. Ela veio a falecer na sexta-feira, dia 3 de abril, aqui na cidade de Iguatu. A criança foi encaminhada a um hospital aqui do município, que é o Hospital Regional, no dia 30 de março, com muitas dificuldades respiratórias. Ela faleceu em decorrência de complicações como bronquiolite e também pneumonia. O exame que detectou o coronavírus foi feito no dia em que a criança faleceu. a partir de amostras de secreções. A Secretaria de Saúde do município confirmou o positivo do teste e divulgou no último domingo. O que acontece? A ABB, ela começou a apresentar sintomas parecidos como de uma gripe. No dia 5 de março, ela foi levada a uma unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Iguatu, uma UPA. Depois de atendida, a criança, ela voltou para casa e com a recomendação do uso de antialérgicos e também vitaminas. Os pais da ABB afirmaram que não suspeitaram da doença, porque a menina apresentava problemas de saúde desde o nascimento, quando foi diagnosticada com síndrome de Bartley, uma alteração nos rins, que afeta a taxa de potássio do sangue. Devido à síndrome, ela fazia o acompanhamento no hospital infantil Albert Sabin, lá em Fortaleza, para onde os pais e a criança viajaram no último dia 11 de março. Aí eles afirmaram o seguinte, quando a gente se deslocou para ir até Fortaleza, no dia ela não teve contato com ninguém. A consulta dela foi à tarde, mas estava só eu e ela. Eu fiquei na casa de uma colega até a hora da consulta, para a gente não ficar exposta na rua. É o que afirmou a mãe da criança. Após a viagem, no dia 30 de março, as dificuldades da criança para respirar aumentaram. E os pais levaram a menina novamente para a UPA. De lá, a paciente foi encaminhada para o hospital, onde ficou até falecer. Depois que entubaram, ela teve três paradas cardíacas e saiu uma secreção como se fosse sangue. É o que lembrou uma familiar. Nessa situação, gente, o que acontece? A cidade ficou em alerta. Depois do diagnóstico da criança, a família conta que a vizinhança passou a sentir receio da disseminação do vírus na cidade e na região. A situação, ela é terrível, porque foi uma bebida de apenas três meses. O resultado saiu rápido, porque vocês estão acompanhando os resultados dos casos suspeitos. Estão demorando, em média, de 17 a 15 dias. Saiu logo após três dias. E o que ficou confirmado é que, nesse mesmo domingo que foi notificada essa criança, a morte dela por Covid-19, também teve um segundo caso aqui na cidade de Iguatu, de uma idosa da zona rural aqui do município, que também estava com o coronavírus. O clima na cidade, claro que as pessoas estão assustadas, mas tem muita gente que não está ligando para essa situação. Vou mostrar para vocês aqui imagens rápidas aqui do centro de Iguatu, para que vocês possam ter uma ideia. E, viu, Abílio, um abraço mais uma vez a todo mundo que está nos acompanhando. Essas imagens, elas foram gravadas hoje, no finalzinho da manhã, início da tarde. Para quem não conhece aqui a cidade de Iguatu, nós estamos passando aqui próximos, aqui a rodoviária. Ainda não é o centro de Iguatu. Aqui é onde fica, no lado esquerdo aqui, a rodoviária. Você vai observar que já tem muitos carros nas ruas. Quando você observa o movimento de carro, é porque tem várias pessoas já em algum ponto, em algum estabelecimento ao seu redor. Vamos virar logo na rua aqui à direita e vocês vão observar como está o centro de Iguatu. E olha que isso aí foi filmado por volta de meio dia. O sol está esquentando demais aqui nesse horário e tinha muita gente já fora do centro. Mas, mesmo assim, observe só a quantidade de veículos e olha que nós estamos numa quarentena. O que foi que aconteceu? Devido aos casos de coronavírus que foram registrados aqui no município de Iguatu. vai chegar no centro, devido à desobediência de muitas pessoas em não permanecer em suas casas, o que é que está acontecendo? Daqui a pouco vocês vão ver o momento de uma reunião que aconteceu hoje pela manhã. A TV Centro do Sul e Iguatu.net foram os únicos representantes da imprensa aqui do município que participaram desse momento, onde a polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, representantes da Câmara Municipal, secretário de Saúde, secretário de Trânsito e Cidadania do município, vão fazer uma força tarefa para combater exatamente aqueles infratores, comerciantes e algumas pessoas que querem infringir também os decretos do governo do Ceará e da Prefeitura que colocam com quarentena e tem que se resguardar. Agora vamos entrar aqui no centro de Iguatu. Pronto, para quem não conhece, vai começar agora aqui as imagens do centro de Iguatu. Iguatu, observe que isso foi gravado no finalzinho da manhã, por volta de meio-dia e é uma cidade que está em quarentena, me confirma aí, Abílio. Não é, né, meus amigos da TV Nordestina, de todas as TVs da Rede e Brisa Net. Então, devido a essa questão, aí é o centro de Iguatu. As lojas estão fechadas. Muito movimento. Muito movimento. É exatamente o início do mês, muita gente vem aqui pegar dinheiro na cidade, aqueles idosos, pessoal da zona rural, então a cidade ficou completamente tomada já no dia de ontem e também no dia de hoje. Centro de Iguatu, tomado, as autoridades vão tomar suas medidas também, tá certo? O que acontece, Abílio, e para quem está em casa nos acompanhando? As pessoas estão com receita e tem uma parcela muito grande que está dentro de suas casas, mas tem muita gente que não está ligando para nada, infelizmente. É verdade. É verdade, seu Alex, é verdade. Olha, essas imagens foram feitas ontem, nós mostramos hoje, mas daqui a pouco eu vou mostrar uma reunião que aconteceu com vários secretários, com comando, porque hoje a situação do Iguatu já mudou, pelo menos as informações que eu tenho lá do Iguatu, do Ceará. Daqui a pouco o Alex volta para mostrar essa reunião que aconteceu ontem, lá na cidade do Iguatu, com detalhes, porque não dá para ficar desse jeito. Se a gente está pedindo para que todo mundo fique em casa, é em casa. Nós estamos agora com o jornalista Edson Pereira, que participa ao vivo do nosso programa, nesta tarde de quarta-feira, já amanhã de quinta também, porque já é reprise na quinta-feira. Vamos falar sobre política e as novidades de Campina Grande e da região. Edson Pereira, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Abílio José, muito boa tarde a todos os telespectadores da TV Nordestina, na sala de notícias, está virando postulho já, muita gente ligando, mandando mensagem e parabenizando pela iniciativa. Precisa-se muito de notícias locais, isso tem sido muito importante. Abílio, hoje nós tivemos denúncias aqui em Campina Grande, o vereador Janduí Ferreira, ele denunciou o tratamento dispensado pelo CD-MEX para quem precisa buscar. A CD-MEX é um centro de distribuição de medicamentos excepcionais para aqueles que recebem medicamentos do governo do estado e de caráter excepcional, com doenças muito fortes, e a CD-MEX tinha criado dificuldades. Vocês estão acompanhando a imagem? O acúmulo de gente, os vídeos e áudios foram mandados, inclusive, logo depois da denúncia feita pelo vereador no portal Pátria 1, o CD-MEX tomou iniciativas. Apenas dois funcionários atendiam cerca de 200 pessoas, e toda uma burocracia que atrapalhou. resultado, o vereador denunciou e pediu que a Secretaria de Estado da Saúde tomasse providências. Então, a CD-MEX trouxe de imediato mais quatro funcionários e abriu para atendimento a mais pessoas. Isso foi importante porque foi um trabalho rápido. O vereador presenciou e, imediatamente, fez a denúncia, procurou o nosso portal e nós fizemos a denúncia tendo a resposta imediata. O que é muito importante nesse momento é não ficar com politicagem, sim, tomando decisões imediatas para facilitar a vida do pessoal. Olha, em relação a decisões, me parece que na próxima sexta-feira, no próximo domingo, está marcada uma reunião de um grupo de estudo da Prefeitura de Campina Grande com empresários do CDL, da Associação Comercial, a coisa vai perder. Por quê? Porque o presidente da Câmara de Dirigentes Logísticas, o Arthur Bolinha, que é pré-candidato a prefeito de Campina Grande, ele disse que tem que ser feita uma abertura gradual do comércio de Campina Grande. Ele disse que, do jeito que está, a coisa já era grave e se agravou ainda mais. O que já era grave, agravou ainda mais. E a possibilidade de reabertura gradual do comércio na próxima segunda-feira, ela é muito forte. Por quê? Porque nós estamos vendo que o isolamento social em Campina Grande tem sido um isolamento de paz de conta, como também nas cidades vizinhas. Eu estou tentando aqui, se eu for liberado, para sair de casa amanhã, fazer uma gravação, conforme o nosso companheiro fez em Iguatú, para mostrar a vocês que vários pequenos municípios estão funcionando normalmente, e Campina Grande e os bairros estão funcionando com bares, com lotéricas, com supermercados. Então, a vida está correndo normalmente. Então, o pessoal do Cidade CDL, através do seu presidente, está pedindo que haja uma abertura gradual do movimento. Em contrapartida, a Assembleia Legislativa da Paraíba, hoje, se reuniu e decidiu decretar estado de calamidade pública de 164 municípios paraibanos. Foi reconhecido situação de calamidade pública, que vem, nesse momento, os deputados reconheceram, reconheceram, não só em Campinas, João Pessoa, mas também em mais 162 municípios. Tudo isso por causa do estado decretado de isolamento pelo governo do estado. Os deputados votaram por unanimidade. Um fato interessante é que os deputados estaduais acham que vão alisar, vão ficar lisos, a Bíblia e o Zé. Isso por quê? Porque eles resolveram doar pouco menos de 2% dos seus salários, algo em torno de 500 reais. Quanto, Edson? 500 reais. Não, peraí, 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 peraí. É para mim aqui, filhão. Abra aqui, abra aqui. Peraí, Edson. Peraí. Você vem participar de um programa desse, ao vivo, com vários canais de TVs transmitindo para a metade do Nordeste, às 17h26. Estaríamos aí às 7h26 da manhã. Ô, Edson, você vem dizer para mim que um deputado doou, os deputados da Paraíba, deputados do estado da Paraíba, cada um doou quanto, Edson Pereira? Repita, por favor. Uma doação voluntária foi aprovada hoje. Sim. De forma remota, já que a Assembleia está se reunindo de forma eletrônica, para a doação voluntária de 500 reais para cada parlamentar. Por cada deputado? 36 deputados. Não, você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Você está de brincadeira, Edson. Meu Deus do céu. O valor representa 1,9% do salário deles, que recebe em torno de 25 mil reais. Como é que pode um negócio desse? Se você for arrecadar 18 mil reais, alguns servidores também poderão doar. Lembrando que tem servidor que ganha cerca de 30 mil na Assembleia Legislativa da Paraíba. Estamos falando de testados que custam a bagatela de 200, 300 mil reais, com gabinete e com todas as custas e despesas. E eles vão fazer esse grande esforço de doar 500 reais cada um. 18 mil. Pode ser necessário três meses de arrecadação para comprar um aparelho respirador para ser doado. Quer dizer, é brincar com a inteligência dos paraibanos. É verdade. Eu aprendi uma coisa, Abílio José. A Bíblia diz, dê com a esquerda para que a direita não veja. E se for para fazer essa vergonha, nem dê com a esquerda, nem dê com a direita. Se fosse no programa Página 1, você sabe que eu ia descer a lenha. Outra reclamação, Abílio. Os médicos estão relatando problemas em hospitais da Paraíba. Nós temos, inclusive, a foto do equipamento que está sendo repassado aos médicos. Está aí um médico com o equipamento de EPI. Eles atuam em vários hospitais da Paraíba e eles reclamam. O Edson, Edson Pereira, eu estou colocando, eu estou botando a imagem na tela aqui, a produção está botando a imagem na tela. Essa bata que esse médico está vestido, não é daquele TNT que se rasga com o vento, não, Edson? Não, o TNT é mais forte, Abílio. Aí é? O TNT é mais forte. Isso aí é uma imensa com o TNT. Isso é uma brincadeira, Abílio José. Os médicos estão reclamando da falha no processo de triagem, ou seja, quando separa pacientes e acompanhantes. Falta de EPI, que é a avental, máscara, é também o equivalente a protetor facial, luva, gorro, falta de insumos, de exames e de medicamentos, falta de material para higienização e falta de recursos humanos. Eles fizeram uma reclamação no Conselho Regional de Medicina e o Conselho ficou de conversar com o governo do Estado. Mas estamos no Brasil e no Brasil sempre tem o mais esperto. E os golpistas estão usando agora nomes de prefeitos para darem golpes e arrecadarem dinheiro. O prefeito da vez foi Romero Rodrigues, prefeito de Campina Grande, ele que através das redes sociais denunciou. E hoje houve uma tentativa de golpe por parte de criminosos usando o seu nome. segundo o prefeito, vários empresários e até políticos foram contactados por uma pessoa se passando por ele. O número do telefone foi usado e Romero Rodrigues fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil para que se apure quem é esse ou esses golpistas. Abílio José, 800 mortes no Brasil, divulgado há pouco pelo Ministério da Saúde e cerca de 16 mil casos em todo o Brasil. Olha Abílio, a impressão que eu tenho e eu passo para você é que durante essa Semana Santa nós teremos muito proveito ficando em casa, mas eu acho que a partir de segunda-feira muita coisa vai mudar. E trago para você, para um amplo debate com você e com nossos telespectadores por que o secretário de Saúde de São Paulo está escondendo que foi tratado o coronavírus com o cloroquina. Eu não entendo. Fazer politicagem com o que está acontecendo no Brasil é brincadeira, Abílio. Obrigado Edson, um abraço para você, uma ótima tarde e amanhã a gente retorna. Tem que ter muito cuidado nessa Semana Santa, a partir da sexta-feira, porque tem que evitar o Covid-19 e também de repente alguém achar que existe o Judas solto pelo meio da rua aí, né Edson? Companheiro, só lhe atrapalhando. Tá. E a partir de segunda tem o Corona Dívida, que vai começar a chegar nas casas, aí eu quero... É verdade, é verdade. Obrigado Edson, boa tarde para você. O Edson Pereira ao vivo aqui nos estúdios, direto de casa, participando do nosso programa. Já que nós estamos falando ainda sobre o governo do Estado, daqui a pouco após o intervalo nós vamos mostrar que aquele soldado, aquele policial dos quadros da Polícia Militar da Paraíba, que gravou o vídeo ontem, vocês lembram, a gente colocou ele dizendo para as pessoas irem para casa, que ninguém ficasse, ou melhor, saísse de casa, que ninguém ficasse em casa, ele pertence ao 4º Batalhão de Polícia, que fica na cidade de Guarabira, no Brejo, a cidade bem próxima a Campina, aproximadamente 100 quilômetros. Ontem mesmo à noite o Comando Geral da Polícia Militar afastou o policial. Eu trago daqui a pouco essa informação aqui no nosso programa. Olha, eu vou pedir para a minha produção, digo, no grupo Sala de Notícias, tem uma foto que eu acabei de enviar, que eu gostaria de chamar o intervalo antes, mostrando essa foto. É uma foto do prefeito da cidade de Campina Grande, Romero Rodrigues. Ele... Campina Grande, empresas, grandes empresas do Distrito Industrial de Campina Grande, hoje pela manhã, fizeram doações à Prefeitura de Campina. O prefeito, pessoalmente, foi buscar, foi pegar essas doações. E o que me chamou a atenção é porque, com certeza, nesses momentos aparece muita gente para ajudar. Ah, eu levo, me dá o saco que eu levo e tal. Romero é um cara jovem, muito humilde, é um cara muito batalhador aqui na cidade. E prefeito de Campina Grande, já pela segunda vez, foi reeleito prefeito da cidade. E demonstra nessa foto aí o seu gesto de... Primeiro de simplicidade e depois de envolvimento total, preocupação total nos casos de Covid-19 aqui na cidade de Campina. Essa imagem representa muito. Eu faço questão de guardar essa imagem do nosso arquivo, porque essa imagem representa muito para essa cidade diante da situação em que nós estamos vivendo. Nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco tem a participação dos companheiros das TVs lá de Juazeiro do Norte, TV Padre Cícero, lá da cidade de Caicó. Tem informações. Uma criança com cinco dias de nascido morreu no Rio Grande do Norte, suspeita de Covid-19. Destaco, a gente ainda volta hoje para Iguatú, no Ceará. Ainda vamos também para Kixeramubim, com a equipe da Sertão TV. E ainda tem informações da TV Jaguá em Limoeiro do Norte. É a rede nordestina de informações no ar. Para você, aqui no Sala de Notícias, a gente volta já já. Sala de Notícias no Arrasta-Pé com a gente. Então se liga aí. Todos os sábados, a partir de uma da tarde, Ilma Rodrigues comanda o programa Danado de Bom, o melhor da nossa região. Artistas famosos, trios de forró e muita, muita alegria. Então não esquece, sábados, uma da tarde, programa Danado de Bom, aqui na sua TV nordestina. Canal 179, da Brisa Net. Música e companhia toda terça-feira, às 21 horas, aqui na sua tela da TV nordestina. Música e companhia, eu, Wilton Lins, com bastante convidados, muita música, poesia, entretenimento, aqui na sua tela, levando a alegria para você. Música e companhia toda terça, às 21 horas, através da TV nordestina, Brisa Net TV e você. Vem comigo! De segunda a sexta, Edson Pereira e equipe comandam o Página 1 TV. Informação, opinião, entrevistas e debates sobre o mundo político dos municípios, estados e Brasil. Os principais temas avaliados com opinião apalizada e a participação do telespectador. Página 1 TV. E segunda a sexta, aqui na TV nordestina, canal 179, da Brisa Net. Com o Brisa Play, você garante a sua diversão. Tem acesso a milhares de conteúdos para agradar toda a sua família, direto no seu celular. Assista onde e quando quiser, sem acréscimo na mensalidade. Baixe agora o app e aproveite. Brisa Play é Brisa Net, levando o mundo até você. Fala, gente! Tudo bom com vocês? Eu me chamo Stenio Burt e faço parte da equipe da TV nordestina. Estou passando aqui para dar um recado. Sabemos que o mundo está passando por essa pandemia. Logo, logo, se Deus quiser, isso vai passar. Mas para que isso passe, é necessário alguns cuidados. Evitem sair de casa. Não receber ninguém em casa. lavem as mãos com água e sabão e passem álcool em gel. Tá certo? Juntos, todos somos mais fortes. E isso tudo vai passar. Para que você fique mais relaxado e tranquilo, existe uma programação vasta da TV nordestina. Há vários programas. E olha só, quer curtir minhas receitas? Fazer em casa, nessa quarentena? Todos os sábados, às 11 da manhã, tem um Cozinha Fácil comigo, Stenio Burt. E lá você vai fazer várias e várias receitas sem sair de casa. Tá certo? Hashtag fica em casa. Tchau. 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 Estamos de volta com o nosso Sala de Notícias, direto dos estúdios da TV nordestina, em Campina Grande, para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Estão conosco as TVs, alguns canais locais da Brisa Net, que participam, trazendo as informações de sua região. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 17h às 19h, nós estamos juntos aqui, trazendo informações, conversando com todos os nossos parceiros dos canais locais da Brisa Net TV, por assinatura. Vamos ao Ceará, estado do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, ontem, com aquela notícia triste, que o Roberto Bulhões trazia, com o encerramento, cancelamento de todas as festividades, e Semana Santa, das festas do Padre Cícero, e hoje nós vamos saber, quais são as novidades lá do Ceará. Roberto Bulhões, um dos mais experientes, repórteres da televisão brasileira. Roberto, boa tarde, seja bem-vindo, alegria ter você com a gente, aqui ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, Abelio, boa tarde, amigos aí de Campina Grande, a cidade maravilhosa, a rainha da Borbolema, a cidade que eu amo de coração. Abelio, a situação aqui é complicada, o povo começou a passar fome, já começaram a se reclamar, o pessoal não consegue trabalhar, principalmente, as pessoas humildes, aqueles que vêm de cachorro-quente, vêm de bombom, vêm de tapioca na rua, você sabe, a economia aqui, é muito informal, o pessoal vive muito dos romeiros, das romarias, dos eventos, infelizmente, aqui está tudo parado, o Ministério Público está tentando organizar, a escola está reclamando, porque tem muita gente na rua, mas o povo está começando a pedir, e algumas pessoas de bom coração, já estão se reunindo, já estão formando aí grupos em empresas, pessoas profissionais liberais, estão se juntando e ajudando. Tem um grupo aqui, o pessoal não quer nem que divulgue o nome deles, são muito simples, começaram a fazer doações, já estão enchendo carro de comida, de material de limpeza, e levando as comunidades mais pobres, meu cara, a situação é muito séria, e se não melhorar, deve ter problemas nos próximos dias, porque o governo do estado de Ceará hoje, aí trocou um anúncio aí, dizendo que vai doar 200 mil botijões de gás, 200 mil botijões de gás, é aquela história, vamos controlar a fome do povo, vamos controlar o povo, que depois a gente controla o povo com facilidade, aquelas ideias do comunismo, e de José Stávez, na Rússia, ele dizia muito isso, controlando a fome do povo, a gente controla o povo, o que é uma coisa, que parece que está acontecendo, nesse momento de pandemia, aqui em toda a região do Cariri, Cariri-Searense, no sul do estado do Ceará. Mas outros casos muito tristes, são os aproveitadores, aproveitadores, o Ministério Público está na casa dos aproveitadores, aqui no Cariri, como também na capital, e ontem, já no final da tarde, eles conseguiram pegar uma farmácia lá em Fortaleza, você tem uma ideia, e que tem ramificação aqui no interior, estava vendendo uma caixa de máscara, que normalmente vende a 10 reais, por 180 reais, olha só a diferença, quase mais de 1.000%, né? A caixa de máscara, normalmente, quando está sem problemas, de pandemia, custa 10 reais, e estava vendendo a 180 reais, foi preso do ano de farmácia, foi tudo mais, dessa mesma farmácia, estava recebendo esse material, o próprio era aqui, então foi confiscado, diante dessa imoralidade, essa falta de respeito, com as pessoas, diante de um momento crucial, um momento triste, porque passa a situação nesse momento. O fato é realmente triste, porque tem os aproveitadores, e o Ministério Público aqui de Guadalho, no qual eu trabalhei muito tempo, é atuante, e está na caixa do pessoal, desse pessoal que está murlando além, principalmente no supermercado, e nas farmácias, no álcool gel, e nas máscaras, que são os mais procurados nesse momento, diante da pandemia, que toma conta da população. Por enquanto, meu cara, eu abri a situação essa, e volto a repetir, de que toda a programação da Semana Santa... Ô Roberto, Oi? Aí na cidade, houve uma campanha, para arrecadar donativos, para dar às pessoas, você falava no início do programa, nós temos essas imagens aqui, imagens dessas doações, eu vou aproveitar, já que você está aqui, para a gente mostrar... Pessoal, estamos aqui, ação solidária. Ação solidária. Estão juntando pessoas em casa, não pode fazer nada, estão se juntando, os amigos estão levando, já doaram mais de 200 sextas, só ontem, e eles passaram essas imagens para a gente, e o pessoal vai ser, vão hoje aqui, para participar com a gente, esse bate-papo do programa da gente, para explicar, para convidar a população, para se juntar a eles, e conseguir mais seitas. Porque, como eu disse, tem muita gente, passando fome na periferia, aqui de José do Norte, do Crato, da Barbalha, nesse entorno aqui, da cidade, da região metropolitana do Cairé, e Cearense, que a coisa é séria, a gente tem pena, porque no Sinai, já estão pedindo, já estão chegando nas portas das casas, pedindo, porque as pessoas, coitadas, que vivem da economia informal, não tem a quem pedir, esse dinheiro do governo, aonde Deus nos acuda, porque só na Caixa Econômica, ontem e hoje, foi aqui realmente, uma situação muito triste, invasão, todo mundo quer saber do dinheiro, que até agora não chegou, e vai chegar, para ter dificuldade, então, eu acho que esse mesmo problema, em Campina Grande, e outros estados, também devem estar sofrendo, pelo anúncio do governo, e a demora em chegar, esse dinheiro na ponta, que é, justamente, as pessoas cobram, fora os espertalhões, e tem muitos espertalhões, aplicando o golpe aí, no Tóbi, coitado, tem gente aqui no Juazeiro, cobrando, meu cara, 200 reais, para fazer o cadastrado, de uma pessoa, no sistema da Caixa Econômica, é um safado, é um bandido, é um ladrão, um camarada desse, 200 reais, para poder colocar lá, fazer, escrever o coitado, no programa da Caixa Econômica, então, a situação é triste, a polícia está em cima, o Ministério Público, acredito que ele está atuando, e mais gente vai ser presa, aqui nos próximos dias, aplicando esses golpes, em cima dos, dos coitados, que esperam aí, essa ajuda, do governo federal, um forte abraço, a Bíblia, a você e os amigos, da TV Nordestina, meu irmão. Obrigado, um abraço, a todos os companheiros, aí da TV Padre Cícero, muito obrigado, pelo carinho, pela presença, aqui no nosso programa, Roberto Bulhões, um abraço, para a Bulhões Júnior, e todo o pessoal, que nos acompanha, aí na cidade de Juazeiro do Norte, minha gente, a Polícia Militar da Paraíba, afastou ontem, um policial militar, que gravou um vídeo, pela manhã, ele faz parte, do quarto batalhão, de Polícia Militar, que fica na cidade de Guarabira, cidade, a cem quilômetros, de Campina Grande, pela manhã, o policial gravou o vídeo, dizendo que, as pessoas, não ficassem em casa, que as pessoas, saíssem de casa, por que essa história, de Covid-19, não existe, e que todo mundo, deveria sair, para ir para a rua, trabalhar, e esquecer essa história, por que todo mundo, vai morrer de fome, e tal, vamos ver o vídeo, põe na tela, no Brasil, existe o vírus, existe o vírus, mas não é tão letal, ao ponto, de a gente ficar sem trabalhar, sem fazer nada, o que a gente tem que fazer, é voltar a trabalhar, e proteger, as pessoas idosas, idosas, e as pessoas também, com problema respiratório, e voltar para trabalhar, vamos deixar de ser vagabundo, e começar a trabalhar, esse negocinho, de ficar em casa, de férias, não existe, não tem condições, vai terminar o país quebrando, e a gente passando, é fome, fome, é o que a esquerda quer, que a gente passe fome, e passe necessidade, vamos deixar de conversa, os hospitais, estão todos vazios, se tem uma pandemia, era para estar tudo lotado, era para a gente não conseguir, nem entrar lá dentro, vamos deixar de conversa, não tem, ontem, e mandou nas redes sociais, e a noite, final de tarde, início de noite, o comando geral, da polícia militar, da Paraíba, colocou o policial, no isolamento, seria o termo, nesse momento, no isolamento, o policial foi afastado, dos seus trabalhos, ele é aqui, da cidade de Guarabira, no brejo da Paraíba, olha minha gente, eu vou virar para a câmera, que eu estava olhando, para uma câmera aberta, esse tempo todo, agora eu vou virar, para a fechada, isso, muito bem, atenção, já que a gente está falando, sobre polícia, o número de homicídios, cresce assustadoramente, na região do Vale do Jaguaribe, terror, tensão, espalhando medo, pelas cidades, nós vamos para lá, agora, nos estúdios, e juntamente, com toda a equipe, da TV Jaguar, as informações, chegando, direto, da cidade, de Limoeiro do Norte, Elton Bessa, que está na rua, conversando com o povo, situação complicada, tensa, terror, nesses últimos dias, assustando a população, muitos homicídios, na região, Elton, boa tarde, seja bem-vindo, em tempos de pandemia, onde a sociedade, está assustada, com os riscos, que o coronavírus, traz para as pessoas, colocando em perigo, a saúde, e a vida de muitos, um outro vírus, assola a sociedade, do Vale do Jaguaribe, é a onda de violência, e crimes com características, de pistolagem, que desde o início do ano, vem assolando, várias cidades da região, em especial, as cidades de Limoeiro do Norte, e Tabuleiro do Norte, do dia 1º de fevereiro, ao dia 7 de abril, deste ano, as duas cidades juntas, somam 20 crimes violentos, letais e intencionais, com base em dados, da Secretaria de Segurança Pública, e Defesa Social, no mesmo período, do ano passado, os municípios, haviam registrado, apenas 3 homicídios, um aumento, de 566%, nos crimes de homicídios, usando as duas cidades, como base, só em Tabuleiro do Norte, o número de homicídios, mais que triplicou, saltando, nesse período, de 2 para 9 casos, um aumento, de 350%, em Limoeiro do Norte, o dado, é ainda mais alarmante, a cidade, no mesmo período, do ano passado, havia registrado, apenas um homicídio, este ano, já foram registrados, 11 casos, de crimes violentos, letais e intencionais, com aumento, de 1000%. Sia. Este ano, pode ser suído, o caso, re otras, o caso, foi à lá, Fiteras, Si. Ouvre... 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 A CIDADE NO BRASIL As duas cidades seguem assoladas pela onda de terror e a população pergunta até quando terá que conviver com a onda de violência, com o sangue espalhado e com o choro da família das vítimas? Obrigado a Elton Bessa, obrigado a produção da TV Jaguar, lá do Vale do Jaguaribe, a cidade de Limoeiro do Norte Um abraço a Flávio, que está em casa essa hora, deitado na rede, assistindo a gente O problema maior, minha gente, é que a maioria dessas vítimas que a gente acabou de ver são jovens Em alguns casos, não sei se o caso desses que nós acabamos de trazer aqui com o Elton São jovens que se envolvem com tráfico, que se envolvem no mundo do tráfico e acabam perdendo a vida Jovens, muitos jovens, 17, 18, 19, 20 anos Que por uma história ou outra, entrou por esse mundo que não tem volta, que não tem saída E o aumento da violência nessa região, o aumento dos homicídios nessa região do Vale do Jaguaribe Você que me assiste agora, nas cidades de Tabuleiro do Norte, de Russas Você que me assiste agora, na cidade de Limoeiro Sabe muito bem do que eu estou falando O aumento de homicídios gera terror no meio das famílias O aumento desses homicídios faz com que a família fique aterrorizada Que os pais não deixem os filhos saírem à noite E aí o filho fica em casa porque não pode ir para a festa, porque a cidade está violenta A polícia faz muito pouco, porque a polícia não tem toda a estrutura necessária Para enfrentar esse tipo de conjuntura social, vamos usar esse termo E todo mundo fica tentando fazer algo, impedir que isso aconteça Mas no fundo, no fundo, a gente sabe muito bem os motivos de tanta violência De tantos homicídios praticados nas grandes cidades E agora, saindo também para as cidades menores de interior de estado, de vários estados Falar isso aqui todo dia, eu diria que é chover no molhado Que a gente sabe muito bem os motivos, esses fatos que acontecem diariamente Agradecer o Elton Bessa, toda a equipe da TV Jaguara Daqui a pouco a gente volta lá para a região de Limoeiro do Norte Aquela região toda para a gente trazer assuntos Outros assuntos, inclusive assuntos bons também Tem uma menina, uma garota lá que fez uma campanha nas redes sociais E ela conseguiu muitos donativos para as pessoas Eu conto já já essa história lá com o pessoal da TV Jaguara Olha, deixa eu dar um recado aqui para você que é empresário Porque essa notícia é muito boa As empresas agora podem ter acesso a empréstimos com condições mais favoráveis Você que é micro empresário, você que é empresário que está me assistindo agora Diante dessa pandemia do Covid-19 A gente fica todo mundo preocupado porque tem funcionário para pagar Tem as pessoas que trabalham e precisam receber Porque quem trabalha quer receber E essa situação, claro que não vai ficar tão boa Mas vai amenizar um pouquinho Porque as empresas agora podem ter acesso a empréstimos com condições mais favoráveis Produção, eu já posso chamar? Então nós vamos ver essa matéria agora Acompanhe por favor Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES vão ajudar empresas enquanto durar o estado de calamidade pública Se o projeto do senador Omar Aziz virar lei Os empréstimos podem ser usados exclusivamente para o pagamento de funcionários Em contrapartida, as empresas se comprometem a não demitir trabalhadores durante a pandemia O financiamento terá condições subsidiadas Os bancos não cobrarão taxas pelos empréstimos Para garantir agilidade, não serão exigidas garantias nem certidões negativas Os juros serão de 0,25% ao ano para micro e pequenas E de 1% para as demais A carência para pagamento será de 2 anos para micro e pequenas E de 1 ano para médias e grandes O prazo para pagamento do empréstimo é de 10 anos para micro e pequenas E nós colocamos a disposição através dos bancos públicos 270 bilhões de reais para pequenas, médias e grandes empresas Por isso, peço o apoio de todos Para que possamos fazer juntos um grande projeto Que abasteça as empresas para pagar e não demitir nenhum trabalhador brasileiro Nesse momento tão angustiante que a economia e a saúde do povo brasileiro está em risco Olha, mesmo sendo um empréstimo com juros muito pequeno Mas já vai dar uma aliviada na vida dos micro e pequenos empresários desse país É bom lembrar que é um empréstimo que você vai ter que pagar Você vai pegar grana no banco Você já viu todos os detalhes da matéria Você vai pegar grana no banco Vai tentar organizar a sua pequena empresa Mas sabendo que é um empréstimo e que você vai ter que pagar no futuro Está dada a informação Gente, com essa questão da pandemia do Covid-19 espalhada por todo o Brasil As pessoas estão fazendo gestos belíssimos Como a gente acabou de ver no Juazeiro do Norte Como a gente vai ver daqui a pouco na cidade de Iguatu E como vocês vão ver agora Aqui em Campina Grande, na Avenida Brasília Que é uma das maiores avenidas da cidade Onde tem um grande centro comercial, o maior shopping center Enfim, há mais ou menos um mês e poucos dias Uma equipe circense, uma empresa circense Montou a estrutura de um circo nessa avenida E com a pandemia que tomou conta do mundo inteiro O circo ficou sem fazer espetáculos Nesse final de semana que passou Ontem e hoje Várias pessoas de Campina Grande Fizeram campanhas através das redes sociais E foram até o circo Para levar donativos Você sabe, o circo Ele vive ali Depende de quê? Depende da bilheteria Depende do ingresso Depende do público Depende das pessoas E esse circo Tem uma grande quantidade de artistas O circo é relativamente grande E tem muitos artistas Que precisam se alimentar Precisam tomar remédio, medicamento Então o circo parou Não tem movimento Não tem público Não tem espetáculo Aquela história Hoje tem espetáculo? Tem não senhor O circo também está parado A população de Campina Grande Muita gente se mobilizou E foi levar os donativos No circo Você vai ver agora E você pode soltar Seu Diego Rodrigo Põe na tela Qual é o circo? Mundo mágico Mundo mágico Andresa O que é que pode ajudar vocês? Então Como a gente está Vinte e poucos dias Já parado Sem ir E o circo No Brasil Ele vive exclusivamente Da bilheteria E a bilheteria nossa Estando fechada A gente não tem renda nenhuma E são muitas pessoas São muitas crianças É idoso Nós temos três idosos aqui Que depende de medicação Aí o que é que Alimento Alimentos Fralda Leite Para as crianças Então assim Tudo é muito bem-vindo Acho que todo mundo Está num momento Muito difícil Para todo mundo Verdade E nós também Estamos Como dizem Está todo mundo No mesmo bar Porque a nossa casa É o circo Então a gente não tem Nem para onde ir A gente vai Vamos Estamos aqui Somos de Campina De Campina Grande Agora Então pessoal Quem puder ajudar Quem puder ajudar Aqui Olha Só eu vim aqui Procurar por Andresa Certo É o circo aqui Da Avenida Brasília As gerações Começam a chegar Aqui Nós fizemos Nossa parte Vamos ajudar Pois é Quem quiser ajudar O Andresa Falou aí o contato dela Mas você pode levar Você que está nos vendo Aqui em Campina Grande Aqui na cidade de Campina Grande Leva lá Leva lá no circo O circo fica na Avenida Brasília É muito fácil Ali próximo ao partagem O pessoal está precisando Da sua ajuda Você que nos acompanha Em várias TVs Do canal por assinatura Da Brisa Net Eu sou sertanejo Eu sou natural Da cidade de Conceição Aqui na Paraíba Extremo norte Já fronteira Com o estado do Ceará Porque Depois de Conceição Já vem Mauriti Que inclusive é terra Da nossa TV Cariri Alô Felizardo Meu amigo Felizardo Da TV Cariri Em breve Vamos participar também Aqui da rede nordestina De notícias Estamos esperando você Felizardo Lá Na cidade de Mauriti Bem pertinho Da minha cidade Eu sou sertanejo Vim para Campina Grande Muito pequeno ainda Quer dizer Vim não Meus pais me trouxeram Com um ano de idade E a gente que é sertanejo A gente sabe muito bem Da importância que é Essa hora Dezoito horas A hora da ave maria sertaneja A hora da gente pedir ao criador Ao redentor Esperança Paciência E saúde No nordeste do Brasil Pontualmente Dezoito horas Legenda por Sônia Ruiz Dezoito horas E aí A gente sabe muito bem Vamos ver Vamos ver A gente sabe que é Eu vou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 E ainda existen Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto